Oiê! E vamos para mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma modelagem. Essa modelagem já está aqui no canal. Vamos passar o molde de uma peça pronta para o papel. Eu quis separar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à modelagem. Lembrando que esse é o método que a gente pega uma peça pronta que tenha um bom acabamento, que funcione para passar para o papel e assim reproduzir o mesmo modelo ou modelos semelhantes. Enfim, usa a tua criatividade. E lembra-se, não se prende a regra quando o assunto é moda. Porque se você se prende a tantas regras, você acaba se limitando. Impede a tua evolução. Fazer moda é a liberdade de criar o teu jeito, do jeito que mais funciona. A modelagem é essa aqui. Inclusive, já tem dois tops, dois tutoriais utilizando essa modelagem. Essa é a parte da modelagem das costas, mas utilizamos ela para fazer o nosso top, que é um modelo de top que está super em alta. Então, se você der uma olhada assim nas lojas de departamentos, nas fashion fashion, você vai encontrar muito desses tops. Eles estão vindo muito em malha canelada, mas em outros tipos de malha também. Dá para você usar e abusar. Em um dos tutoriais, eu ensinei a fazer usando a técnica de patchwork e fizemos esse top aqui. Isso mesmo, esse top super maravilhoso. E no vídeo que eu postei recentemente, também transformamos uma pantacor em um conjunto. E fiz também esse top, mas numa versão lisa. Essa é a parte de trás e essa aqui é a parte da frente. Ainda pretendo, sim, usar a parte da frente para criar. A gente vai testar e ver como fica esse modelo. Mas está muito usando essa parte aqui. Mas é isso, a moda é isso. A moda é se expressar, é criar do teu jeito. Bora para esse tutorial? Peguei esse top, gostei do recorte dele. Acho que dá para sair várias ideias a partir da modelagem desse top. Vou tirar o molde desse top aqui, porque ele fica legal. Tem apenas que acrescentar. Dobra certinho, olha. Certifica que está tudo certinho. Você pode estar colocando um alfinete. Vamos fazer a modelagem da parte da frente. E aqui eu vou fazer a marcação como a gente já tinha feito. Vamos estar modelando aqui a parte da frente. E uma coisa que eu quero que vocês observem. Olha, tem todo esse espaço. Então, aqui a gente tem para dentro do acabamento, a gente tem um centímetro e meio. Esse um centímetro, ele tem que vir para cá. Senão dá erro na hora de você confeccionar o seu top. Então, vou deixar ele maior até o limite do papel. Vou passar para vocês a medida aqui certinho. E agora a gente vai retirar. Essa parte está ok. E agora a gente vai começar a colocar aqui a nossa margem. Podemos fazer o desenho que estava já no top. Olha, podemos fazer certinho aqui, já que a gente já está com o espontilhado. Mas é importante que a gente considere aqui as nossas margens para a dobra do acabamento. Então, a gente começa a colocar um pontinho. Aqui está o nosso top da parte da frente, já com o marcado certinho, com a margem do acabamento. Para o molde da parte das costas, a gente faz a mesma coisa. A gente tem a nossa base, o tom nosso, tudo certinho aqui. Então, a gente vai fazer. Quer? Caso você queira mudar o formato do teu top, está tudo certo, você muda. Mas, a gente segue a mesma base. Vou marcar aqui o limite do nosso top. Certinho aqui. Aqui eu vou marcar a parte das alças. A gente retira esse molde. Até porque ele não vai servir, já que a modelagem de trás é diferente. Vou mostrar para vocês. Olha, a modelagem é cavada. Você pode fazer o modelo que você queira. A gente está tirando a modelagem ainda aqui. Então, essa parte aqui não é diferente. Vamos fazer a mesma coisa, as marcações. Primeiro, a gente vem aqui e marca certo. Esquadra para cá. Reto. Vamos utilizar. Essa parte é bem curvada, por isso que a gente vai precisar fazer com bastante calma. Para a gente conseguir o formato certinho. Vou marcar aqui, fechando. Aqui eu já tenho o meu formato do top e das costas. Pronto, temos o nosso molde da parte das costas, já com as margens para a costura. Aqui está o meu top, o molde da frente. Aqui a gente vai alinhar certinho para ver se o comprimento está tudo certinho, batendo. Olha, essa parte aqui. Ela não está o mesmo tamanho. Essa parte, ela vai vir dobrando assim, ó. Tudo certinho. Então, aqui está o molde de um top. Finalizamos mais uma videoaula. Me conta o que você achou. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. Também deixa aqui a tua opinião sobre esse tipo de modelagem. Sobre esse método de criar moda. Aqui no canal já existe outros tutoriais, outros moldes utilizando roupas prontas em tecidos. Vou estar criando uma playlist para vocês aqui, separando tudo bonitinho para vocês conseguirem ter acesso a esse material. Mas vou deixar linkado aqui na parte de cima. Lembra, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal. É de graça, não paga nada. Deixa também aqui o teu like e o teu comentário que nos ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, ó. Muitos beijos no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!